Boa, boa família, DJ RR na voz, pra quem me conhece como Rodrigo Rodrigues, tamo vindo aí com esse projeto, com essa novidade no mundo do funk, no mundo artístico, no entretenimento, que é o meu lançamento como DJ no mundo do funk, né? Pra muitas pessoas que me conhecem, conhecem a minha trajetória, a minha índole dentro dessa nação, dessa massa que é o funk, sabe que eu já trabalhei com diversos artistas, com diversos MCs, com diversos DJs, fiz bastante trabalho social, bastante evento social, onde eu levei o funk pra dentro da comunidade. Tem até uma situação que eu sempre gosto de lembrar, que uma vez eu fazendo um evento com MC Pedrinho, lá no Peixe Queiroito Lagos, ele parou o baile pra falar de mim, no qual o mesmo falou que muitos artistas, muitos ícones do funk é o que é hoje, graças a mim. São pessoas que eu ajudei a fazer no mundo artístico, são pessoas que eu levei pra dentro das comunidades, com os meus eventos, com Páscoa, Natal, Dia das Crianças, Festa Junina, Carnaval. Muitos artistas hoje não lembram, não dão valor, não reconhecem o que a gente fez, mas se nem Jesus agradou todo mundo, quem sou eu, Rodrigo Rodrigues, pra agradar? Ai, vai. Grava pesadão. Muito interessante. Várias vozes diferentes, vários estilos diferentes, num set só, família. Aguarde. Nós gravamos dois set, família. Tem o set de ousadia, né, de duplo sentido, putaria, que tava a participação do MC Taradinho, MC Jones, MC TJ, MC Dingo, Leozinho SP e o Hotz, aqui da KL Produtora. E tem o set 2, que tem a participação do MC D'Angelo, o RD, o DS, o Kaiquim, e o cara que fez muito sucesso no mundo do funk. Então, são pessoas com as quais eu liguei, mandei mensagem, chamei no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, falei, amigo, eu tô vindo nesse projeto, eu gostaria de contar com a sua participação, gostaria de contar com a sua ajuda e com a sua voz, com o seu talento. E todos no automático falaram, paizão, tamo junto. E como todo mundo me chama de paizão, paizão, os meninos tudo me chama de paizão. Paizão, tamo junto, cê é louco, não precisa nem pedir, é uma ordem. E no qual eu tô aqui pra apresentar pra vocês um dia, com esses meninos dentro do estúdio, botando a voz, os meninos produzindo, que é o Manu Cauê, tem outro DJ também aqui da Produtora, que tá ajudando na produção, né, vai elaborando toda a base instrumental, dando maior força pra gente. Bom, galera, é o seguinte, já apresentei, já falei um pouquinho o porquê desse projeto, dessa iniciatividade, e agora nós vamos falar um pouquinho das participações. Mas, Rodrigo, o porquê desses MCs? Bom, cada um aqui, eu acho muito engraçado que cada um tem uma história. Por exemplo, o MC Taradim, eu conheço o Taradim há muitos anos, desde quando ele gravou aquela música, Passa a Pistola Nela, Sucesso Passa a Pistola Nela, Descarregando e tal. Eu participei da gravação e tal, eu acompanhei. Então, eu conheci desde pequenininho, desde quando ele era MC ainda menor, né. O Dingo, mano, o Dingo é como se fosse uma família minha. Eu conheço o Dingo aí, vamos dizer, uns 10 anos. E o Dingo sempre participou das minhas festas sociais no Vila Natal, no Jardim Campinas, no Santa Fé, na Chácara do Conde. Sempre ali, Páscoa, Natal, Dia das Crianças, Festa Junina. Dingo, festa na comunidade, que até em tanto o Dingo é lá do Vila Natal. Festa na Quebrada, tal de paizão, pode pôr, né. E o Leozinho SP, ele é irmão de um amigo meu também, de muitos anos, que é festeiro, que é o pessoal da House Drink. E eu conheço também o Leozinho desde pequenininho, desde quando ele lançou o Sucesso Pirulito, que bate, bate. Que, bum, bateu também. E ele mudou, a voz mudou, tudo mudou. E é onde eu tive a iniciatividade de chamá-lo para participar. O D'Angelo, o MC D'Angelo é a mesma coisa. Já vi ele em algumas audições. É um menino que eu vejo também que tem talento. Tudo é questão de melhorar, de aprimorar, de estudar, de se autoconhecer mais, né. O RD eu conheci pelas redes sociais. E aí ele pediu uma oportunidade. Falei, irmão, Masha, vai ter esse projeto. E ele veio, desacreditando, mas veio. E tá aí no nosso projeto, aí no nosso set, aí, de consciente. Jones é um menino... Questão do MC Jones. O MC Jones é um amigo meu, também, de muitos anos. É um menino que eu enxergo um talento nele, uma qualidade nele, né. E é um menino, também, que a gente vê que é batalhador. E eu falo que ele é guerreiro. Ele vai atrás dos sonhos dele, da objetividade. Como todos aqui, sem exceção, tá. O TJ é um moleque que já participou de algumas audições. E muita gente não deu credibilidade. Inclusive, dessas audições, eu fui jurado. E é onde eu vi, né, a potencialidade dele como MC, como músico, como cantor de funk. O DS é outro menino, é outro MC que eu acompanho há muitos anos. Muitos anos mesmo. Também me chama de pai. Eu acompanho a batalha dele, a luta dele, a trajetória dele no mundo funk, né. E é um moleque que tem talento. Então, assim, todas essas participações, família, tem uma objetividade, tem um porquê do convite. Tem um porquê que está participando. Porque são pessoas como eu. Humilde, verdadeira, transparente, autênticas. São pessoas gananciosas, mas no positivo, não no negativo. São pessoas que têm vontade de fazer o que mais gostam de fazer. E a humildade, a simplicidade, a humildade. Isso que é o primordial num ser humano. Que hoje é raro acharmos isso em alguém. Mas esses meninos têm. E são meninos que sabem conversar, que sabem respeitar, sabem tratar bem. E pra eles não tem essa diferença de raça, de sexo, de cor, de status financeiro, de condições financeiras. Nada. Pra eles, todo mundo é igual a todo mundo. É o que nós somos. Perante a Deus, todos nós somos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. Tá aí um pouquinho dos meninos. Um pouquinho de cada um dos meninos. E vamos que vamos. Deus na frente, Deus no comando. Forte abraço do RR. Tamo junto.